Olá pessoal da página Mundo Jurídico em Ação e do canal Mundo Jurídico em Foco, aqui é o Dr. Bruno falando e trazendo para você diversos conteúdos jurídicos de qualidade, com objetividade e seriedade. Muito bem pessoal, nessa vídeo aula de hoje sobre processo penal, o tema é Pode a autoridade policial instaurar um inquérito policial com base em uma denúncia anônima, o famoso diz que denúncia? Vamos lá, a denúncia anônima é uma importante ferramenta no combate à criminalidade, no combate ao crime, todos nós sabemos disso, porém a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 4, ela veda o anonimato, sendo assim, se o delegado, se a autoridade policial, ela recebe, seja verbalmente, seja por escrito, uma denúncia anônima, o que a autoridade policial vai ter que fazer primeiro? Ela vai ter que fazer uma verificação da procedência da informação, é o chamado VPI, Então vamos supor que a autoridade policial, ela recebe a informação de que está tendo a venda de drogas em um determinado local. Ah, estão vendendo drogas dentro do prédio X, por exemplo. O que o delegado, ele vai fazer? Ele vai enviar um policial à paisana, um local, por exemplo, para verificar se essa venda de substâncias entorpecentes estão de fato acontecendo ou não, vai fazer essa verificação da procedência da informação e o policial voltando. E caso ele confirme que isso esteja acontecendo, ó, fui lá e constatei e verifiquei que de fato estão vendendo substâncias entorpecentes no local, se ficar constatado, aí sim, o delegado, ele vai poder instaurar o inquérito. A fundamentação está presente lá no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem clara essa videoaula, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe com seus amigos, e se você ainda não conhece o meu canal lá no YouTube, Mundo Jurídico em Foco, convido a todos a conhecerem, a se inscreverem e ativem o sininho de notificações que vocês não estarão perdendo nenhum conteúdo. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.